Gravando... Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckficials. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e músicas. Há muito tempo, a trilogia das Crônicas de Kane estão na minha estante. Foram, assim, um dos primeiros livros que eu comprei junto com as Crônicas de Narnia pra minha coleção de livros, né, já há muitos, muitos anos. Eu sempre ficava enrolando pra ler eles. Eu já tinha lido as outras séries do Rick Riordan, a Percy Jackson e os Olimpianos e os Heróis do Olimpo. Inclusive, os Heróis do Olimpo eu terminei recentemente com a conclusão do livro O Sangue do Olimpo. Foi uma das minhas leituras de janeiro e também um livro que cumpriu aquele desafio de 12 livros pra 2020. Então ele fez parte. E esses livros aqui também, da trilogia das Crônicas de Kane, também fazem parte desse desafio. Eu fiquei bem empolgado relendo o Rick Riordan depois de tantos anos sem tocar em nada que ele escreve. Foi bom eu ter esse tempo, assim, de férias do autor, porque eu voltei com bastante gás, assim, gostando bastante da leitura. Então a pergunta, assim, que sempre me ficou foi... Será que as Crônicas de Kane vai ser legal? Será que não vai ser só mais uma história? Só mais do mesmo do tio Rick? Eu vou contar tudo pra vocês depois da vinheta. Eu já começo dizendo pra vocês que essa trilogia aqui, ela é bastante subestimada. Quase ninguém dá muita atenção pra ela. Não teve, assim, muito auê no Booktube nem na época que foi lançada, nem agora. Isso me deixa bastante triste porque é uma trilogia realmente muito boa. No primeiro livro, A Pirâmide Vermelha, a gente é apresentado a dois irmãos, que são o Carter e a Sage. Eles são irmãos que eles moraram separados a vida inteira e eles não sabem porquê. A Sage mora com os avós desde os seis anos e o Carter mora com o pai. Ele e o pai vivem viajando pelo mundo e o próprio pai dele acaba ensinando pra ele as coisas que ele deveria aprender na escola. Então ele tem aulas particulares com o pai dele e eles viajam o mundo inteiro porque o pai dele é arqueólogo. Então eles estão sempre em escavações arqueológicas, estão ao redor do mundo em museus, conhecendo lugares, assim. Então eles têm uma vida, assim, de bastante aventura, não ficam muito tempo no mesmo lugar. O Carter tá sempre só com a mochilinha dele nas costas porque o pai dele ensinou que ele precisa carregar na mochila dele tudo o que ele precisa, nada mais que isso. Então a família são o pai, o Carter e a Sage porque a mãe deles morreu há oito anos antes de começar os acontecimentos desse livro. Só que o Carter sempre achou estranho porque às vezes aconteciam algumas coisas em relação ao pai dele. O pai dele pedia pra ele ficar quieto num canto ou abaixar dentro de um carro enquanto resolvia alguma coisa, sabe? Então o pai dele sempre protegia ele de alguma coisa e ele não sabia o que que era isso. Duas vezes por ano o pai do Carter e o Carter se encontravam com a Sage, né? Eles passavam dois dias durante o ano juntos. Num desses dias que o pai do Carter vai com ele até a casa da Sage em Londres. Os dois moram nos Estados Unidos, mas a Sage mora na Inglaterra. Então quando eles vão pra uma dessas visitas pra eles passarem um dia juntos, que é perto da semana de Natal, é quase véspera de Natal. Eles vão visitar o museu e acontecem algumas coisas estranhas, eles começam a ver pessoas estranhas ali. E no museu acontece uma coisa muito louca que o pai deles pede pra eles ficarem longe. Eles acabam não ficando, eles não sabem o que tá acontecendo e o pai dele tá na frente da Pedra da Roseta no Museu de Londres. E eles não sabem o que que ele tá fazendo ali. Eis que eles acabam descobrindo que o pai deles queria libertar um deus egípcio e ele acaba despertando vários deuses egípcios. Então a partir daí a gente começa a ter as principais diferenças entre as séries de mitologia greco-romana do Rick Riordan e essa trilogia aqui que é de mitologia egípcia. Por quê? Em Percy Jackson, os personagens eles são semideuses, né? Eles são filhos de deuses. E aqui não. Aqui os personagens são descendentes de faraó, o que é bem diferente. Eles podem estudar o caminho dos deuses, né? Então eles aprendem magias ali dos deuses. Como eles são descendentes de faraó, eles são magos. Então eles podem utilizar um tipo de uma varinha e também um cajado, que é utilizado pra fazer as magias junto com os hieróglifos e tudo mais. Então eu acho que se assemelha um pouquinho mais a Harry Potter do que Percy Jackson. Eu lembro que na época que Percy Jackson começou a ter grande notoriedade aqui no Brasil, ele foi muito, muito comparado a Harry Potter. E aqui eu acho um pouquinho parecido com Harry Potter nisso. Existem espalhados pelo mundo, se eu não me engano, são 360 nomos. Esses nomos são como se fossem escolas de magia, assim, onde esses magos aprendem o caminho dos deuses, né? Aprendem a utilizar o poder dos hieróglifos, a serem realmente magos e protegerem a terra e tudo mais. Aí aqui a gente começa a ter a inserção da mitologia de uma forma muito legal. Tem um deus, né? Que é o rei dos deuses, que é o Ra. E depois tem os outros deuses. Então eles são explicados de uma forma muito legal. A gente tem um vilão aqui que é um dos deuses, né? Que é o Sete, que seria o deus do mal. E a gente tem alguns outros deuses, que são Horus, Aíses, Osíris. Então todos os deuses aparecem bastante aqui. E eles são bem diferentes dos deuses gregos e dos deuses romanos de Percy Jackson. Eles são deuses aqui mais humanos. Não que eles se importem mais com os mortais, mas eles têm uma voz mais ativa ali. Eles aparecem mais. Quando precisam, eles ajudam mais ou eles atrapalham mais. Mas eles estão mais presentes do que os deuses gregos e romanos lá de Percy Jackson. Eles não têm, assim, esse distanciamento tão grande. E eu acho que ficou muito mais claro nessa trilogia das crônicas dos Caine como funcionam os deuses do que é retratado em Percy Jackson. Aqui a gente sabe quais são os limites dos deuses, até onde que eles conseguem ir, como que é essa força deles, né? E a gente tem muito o equilíbrio entre o bem e o mal ali, o bem e o mal do mundo. Que seria o caos e o mate. Essas duas forças têm que estar sempre em equilíbrio. Qualquer coisa que acontecer pode acabar vindo a destruir o mundo. E essa trilogia, ela é chamada de crônicas porque aqui a gente tem resolução de uma história, só que com um pano de fundo para os próximos livros. Mas ainda assim a gente tem aquele mesmo método do Rick Riordan, de ter aquela missãozinha que tem que ser completada em tantos dias. Porque senão o mundo vai acabar, ou os Caine deuses vão ser destruídos, ou os deuses vão ser destruídos, enfim. Então tem essa mesma formulazinha, só que aqui funciona de uma forma muito mais legal. Porque tem motivos, assim, mais específicos para terem essas datas. Eu achei esse primeiro livro aqui muito, muito engraçado, muito divertido. Os personagens são, assim, muito cativantes. Tem uma personagem aqui que eu gostei muito, que é a deusa Bastet, que é a deusa dos gatos. Ela é maravilhosa demais, é uma das melhores personagens, assim, de todas as séries do Rick Riordan que eu já li. Eu achei ela muito divertida, muito sincera. Ela chega e fala para eles, olha, gatos não são, assim, muito corajosos. Eu sou assim, se acontecer tal coisa eu vou fugir mesmo, não vou ajudar vocês. Mas em tal momento eu vou ajudar vocês, porque existe uma questão de uma promessa em que ela precisa realmente ajudar os protagonistas. Então é muito legal porque aqui a gente vê um deus lado a lado dos protagonistas que são mortais. Então a partir do segundo livro, que é o Trono de Fogo, a missão deles continua. A missão se torna muito maior e muito mais personagens são apresentados para a gente. Outros deuses são apresentados, outros locais. A gente vai até, assim, ao fundo desse mundo espiritual, que é aquele mundo onde o deus Ha faz toda aquela sua travessia, em que ele tem todas as três principais personificações dele, sabe? Que ele tem a personificação do cara velho, que é a personificação da noite, se eu não me engano. Enfim, ele tem uma que é a manhã, a tarde, a noite. E todas as noites ele tem que fazer um percurso de barco para ele renascer. E como o Ha se retirou há alguns milhares de anos, eles têm que trazer o Ha pra ele poder combater o grande desafio aí, uma das maiores representações do caos da mitologia egípcia. Então é muito legal que a gente vê que a mitologia está muito, muito intrínseca em todas as missões, sabe? Não fica aquela coisinha separada ali dos personagens normais, dos mortais e dos deuses. Então, realmente, tudo faz muito sentido. E eu achei que a história, como uma trilogia, funcionou muito melhor do que as séries grandes que o Rick Riordan traz pra gente. Ainda assim, aqui no segundo livro, a gente conhece mais um personagem que eu achei incrível demais, que é o deus dos anões, que é o Bass. É um personagem muito engraçado, muito divertido. Então tem mais um deus que ajuda eles nas missões. Então isso é muito massa, porque eu ficava muito irritado com Percy Jackson, porque os deuses não estavam nem aí. Se o mundo acabasse, eles não queriam ajudar os semi-deuses, né? Então era bem complicado, porque o Percy e todos os outros personagens acabavam ficando ali amigo, ainda tinham que fazer algum tipo de missão pra um deus antes de conseguir alcançar alguma coisa, algum objeto ou alguma coisa pra cumprir a missão. Então aqui alguns deuses realmente ajudam eles. Por isso que eu falei que aqui os deuses são mais próximos dos mortais. Isso realmente foi muito legal. Aí sim, a gente tem A Sombra da Serpente, que é o encerramento da trilogia. É o terceiro e último livro da trilogia. Eu achei esse livro aqui o melhor de todos. Achei também que ele fechou a trilogia de uma forma muito bonitinha, muito boa. Dá um ganchinho, assim, pra uma continuação, caso pudesse ter continuação daqui a alguns anos. Mas mesmo assim, todos os plots são terminados aqui, então tem um desfecho pra todos, todos os plots. E eu gostei também que não foi deixada a batalha pra, assim, pras últimas páginas, sabe? Aquela questão de batalha final e tal. Durante todo o livro foram havendo pequenas batalhas, pequenas resoluções de coisas. Então isso deixou o livro com muito mais ação. Então de forma geral, o que eu tenho pra falar da trilogia, assim, de uma forma mais resumida mesmo, é que ela foi muito subestimada e eu achei ela muito superior que as outras séries do Rick Riordan. Não sei se é porque eu fiquei muitos anos sem ler nada dele, mas quando eu fui ler isso daqui eu realmente gostei muito. Eu achei muito engraçado, os personagens são muito, muito, muito divertidos. A narrativa, ela se divide entre o Carter e a Sage, né, os dois irmãos protagonistas. E a forma como eles interagem é muito legal. Como cresce essa relação deles como irmãos. Como funciona a relação deles com os deuses, com os deuses que ajudam eles, com os deuses que não ajudam, sabe? É muito legal ver a construção desses personagens aqui, como eles começam confiando em todo mundo. E aos poucos eles vão sabendo em quem confiar, quem não confiar. Eles começam a ter um discernimento de várias coisas das missões. Ainda acontece aquele negócio de todo lugar que eles vão, aparece um monstro, aparece um demônio, um deus querendo matar eles. É sempre assim, sabe? Bem aquele estilo Rick Riordan. Só que realmente é muito engraçado, muito divertido. Eu levei esses livros aqui de uma forma, assim, como se diz, bem na esportiva. E eu me diverti muito e eu achei que valeu muito, muito a pena essa leitura. Pra quem não sabe, também tem esse livrinho aqui, que é o Guia de Sobrevivência, que é um livro em capa dura, que a Intrínseca lançou. Ele é um livro com folhas de revista, assim, aquelas folhas bem bonitas, bem colorido. Então fala bastante dos personagens, resumo da mitologia, mostra imagens de várias coisas, então é bem legal. Eu não li ele ainda, mas é um livro que eu acho que pra quem gosta da trilogia, quem gosta de colecionar, eu acho que não pode perder essa edição. Eu nunca tinha lido nada, assim, sobre mitologia egípcia, então era um tipo de mitologia que eu queria conhecer. Eu conhecia mais um pouquinho, assim, a mitologia grega, quase nada da romana, mesmo tendo lido a série dos heróis do Olimpo. E eu gostei muito mais da mitologia egípcia, eu saí pesquisando coisas, sabe, pesquisando na internet, no YouTube, vendo, tipo, videoaulas, assim, de história mesmo. Eu gostei muito, muito de saber mais da mitologia. Eu fiquei apaixonado pela deusa Bastet, a deusa dos gatos, ela é maravilhosa, é uma personagem incrível. E seria muito legal se essa deusa existisse. Até mesmo a forma como o autor coloca esses deuses e toda essa mitologia egípcia nos livros faz a gente ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Nossa, será que realmente pode ser que esses deuses existam? Sabe, dá aquela sensação, assim, porque, poxa, o Egito foi, assim, o berço da humanidade. Uma das primeiras religiões, assim, as primeiras crenças, né, aquele credo nos deuses, assim, foram, nos primeiros lugares foram lá. Então a fé cresceu bastante naquele lugar. E é muito divertido saber como que isso foi construído e como o autor coloca isso na história de forma pincelada, que faz a gente aprender de uma forma que não fique chato. Então, ah, eu gostei demais, me diverti muito e acho que vale muito a pena essa trilogia. E se você gostou desse vídeo e quiser ajudar a apoiar o meu trabalho, ali embaixo, na descrição, tem um link pra você comprar livros da Amazon. Você pode comprar livro ou qualquer coisa na Amazon. Comprando por esse link, você ajuda o canal, porque eu ganhei uma pequena comissão pra cada compra que você faz. E você comprando ali pelo meu link, você não vai pagar nada mais por isso. E ainda de forma mais simples, você pode me apoiar clicando em gostei ali embaixo. Isso vai ajudar com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. Ele vai ser recomendado pra mais usuários aqui do YouTube que consomem esse tipo de conteúdo. E claro, se você é novo aqui, ou de vez em quando dá uma passadinha aqui, assiste um vídeo ou outro, não esqueça de se inscrever. É muito importante que você se inscreva, porque isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Ah, e comente ali embaixo se você já leu ou a trilogia das Crônicas dos Caine, ou se você já leu algum livro de mitologia egípcia. Eu quero ler mais livros desse tema. Eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!